E hoje, a bronca vem lá do Terminal Central. E como nós achamos essa bronca relevante, mais até, que afeta milhares de pessoas, o telespectador mandou pra gente até aqui um vídeo, né, lá do Terminal Central, mostrando essa nojeira aí, ó. Nós pedimos pro Serginho Ribeiro ir até lá, no Terminal Central, e dar uma olhada nessa situação, né? Diz que é uma fedentina que ninguém aguenta isso daí. É o banheiro, isso é o banheiro masculino, tá, gente? Lá do Terminal. O telespectador foi lá e gravou esse vídeo aí, mostrando a situação. Serginho Ribeiro agora vem ao vivo conosco pra falar o que que aconteceu. Serginho, você verificou lá se, primeiro, se dá pra entrar, né, por causa do cheiro horrível. E se melhorou a situação depois que o telespectador mandou essa bronca aí pra gente? Nós não vamos entrar agora porque algumas pessoas, né, passageiros e também motoristas, o motorista entrou, mas você me castigou, castigou a mim e o Julinho hoje, viu, Fernando? Uma sexta-feira nós entramos agora há pouco. Vou falar pra você. O odor é fortíssimo, né? Pra uma sexta-feira pela manhã, uma maravilha, viu, Fernando? Mas brincadeiras à parte, os banheiros continuam naquela parte que nós vamos mostrar agora há pouco através do vídeo aqui no terminal, interditados. Apenas um está funcionando, né? O outro continua, os outros dois interditados. E por incrível que pareça também, a parte do vaso sanitário também é interditado. Deixa eu tentar entrar. Vou pedir pro Julinho segurar um pouquinho aqui. Vou entrar sozinho pra mostrar. Moçada, eu vou mostrar ali ao vivo. Pode entrar, Julinho. Pode entrar aqui, Julinho. Pode entrar aqui. Vou mostrar aqui a situação. É envolvendo os banheiros aqui. Você que está em casa na manhã de sexta-feira, não tem noção do aroma, né? Do odor. Aroma, né? Do odor, do cheiro forte que está aqui, ó. Dá só uma olhada, Fernando. Então, esses dois com defeito, cobertos ali com um saco preto, um saco de lixo, escrito em manutenção, como o Julinho está mostrando, e apenas um que funciona aqui. E isso dificulta muito para os motoristas. Eu conversava agora há pouco com o motorista e ele falava, poxa, aqui na parte de cima só tem este banheiro. Você imagina a quantidade de motoristas e ônibus que passam por aqui e nós temos que passar o tempo pequeno que a gente tem para tentar ir ao banheiro e de quando chega ali tem que fazer fila, já que esse aqui também está estragado. Então, você teria apenas dois vasos para utilização. Esse aqui e aquele de lá, os demais estão estragados, não dá para fazer o uso. Vou pedir para o Julinho para a gente sair daqui devido ao forte odor, realmente, além, é claro, como você frisou, da Fedentina, desse cheiro fortíssimo, né, aqui no terminal central. E as mulheres também reclamavam agora há pouco que a parte feminina, só mostra ali a entradinha, Julinho, é praticamente a mesma coisa, também com vasos estragados. A situação delicada que chama a atenção no terminal central da cidade de Londrina. O mau cheiro, realmente, numa manhã de sexta-feira, para quem vai trabalhar, como temos aqui diversos trabalhadores, é complicado, Fernando. Obrigado.